Durante minha graduação, eu fui muito influenciada por um professor, que é um amigo muito querido, hoje em dia, chamado Moniz Ferreira. Ele é professor da Federal Rural daqui do Rio também, saiu da UFBA, veio para a Rural do Rio. E era o professor de História do Brasil República 4, que cobria o período da ditadura. E eu tinha muita vontade, já naquele momento, já manifestava algum interesse sobre o período, mas não sabia muito bem o quê. Fazendo as minhas pesquisas, soube de um caso de condenação à morte e me interessei primeiro pelo tipo penal, porque eu fiquei muito surpreendida à época de saber que o Brasil contou na sua legislação com um tipo penal como esse, passível de ser aplicado a civis. A partir daí, comecei a estudar o processo desse primeiro caso de condenação à morte. Foi um jovem que tinha, então, 18 anos, quando foi preso, Teodomiro Romero dos Santos. Integrava o Partido Comunista Revolucionário Brasileiro, o PCBR. Foi preso em Salvador no ato de prisão. Ele acabou atirando, disparando vários tiros. Um dos tiros acertou um sargento da aeronáutica na nuca. E ele acabou sendo julgado pela Justiça Militar, que era o fórum judicial responsável por julgar os crimes contra a segurança nacional, que nós chamamos de crimes políticos, né? Durante a ditadura. Então, a partir da análise, da aplicação da pena que eu me interessei, passei a me interessar pela atuação da Justiça Militar, que eu também desconhecia à época. O nosso Poder Judiciário tem um organograma muito amplo, bastante complexo. Tem uma história muito complexa também, de órgãos que foram criados e depois foram extintos, e outros os substituíram. E a história da Justiça Militar, ela antecede, na verdade, um pouco a história dessa estrutura do Poder Judiciário Brasileiro. Ela é o primeiro órgão judicial a ser criado com a vinda da família real para o Brasil em 1808. Então, a partir daí, eu precisei aprender sobre a história da Justiça Militar, uma vez que era o fórum responsável por aplicar a legislação de segurança nacional. Eu entendi melhor esse processo de funcionamento quando eu já estava no mestrado e fui convidada para integrar essa equipe de pesquisa. Só que era um tema muito inexplorado, continua sendo, na verdade, deixo aqui um convite para quem quiser se juntar aos poucos, historiadores que se dedicam a pesquisar sobre esse fórum judicial. E a gente não contava com muita bibliografia que nos explicasse o funcionamento, a não ser aquela bibliografia produzida no âmbito das Forças Armadas e da própria Justiça Militar, que é um órgão integrado por ministros civis e por ministros militares, está vinculada como uma Justiça Especial ao Poder Judiciário, mas que tem um etos completamente militar de atuação. Então, a gente considera que é um órgão híbrido, de certa forma. Então, eu precisei, nesse processo de pesquisa, junto com o Celso, a Celina, o Renato, a Adriana, compreender melhor o funcionamento desse órgão judicial. E foi uma decorrência muito direta do envolvimento com essa equipe de pesquisa, estudar a atuação do Superior Tribunal Militar durante a ditadura, especificamente a atuação desse órgão do Judiciário, que é a segunda instância do Judiciário. Mas eu acho importante ressaltar que somos poucos, mas há pioneiros entre nós que começaram a pesquisar esse tema. Então, o próprio Renato Lemos é um historiador que é uma referência fundamental para quem quer estudar a atuação, a história da Justiça Militar, e mais especificamente sua atuação durante a ditadura. O cientista político Antony Pereira, que é professor do King's College London, tem uma pesquisa fundamental, super importante, em perspectiva comparada para pensar a atuação desse órgão durante as ditaduras brasileiras, argentina e chilena, a própria Maria Celina Daraújo. Então, são nomes que não podem ficar de fora. A Adriana Barreto faz um exercício super sofisticado, de reflexão para pensar a história dessa justiça no século XIX, sai um pouco dessa chave do período ditatorial, vai para o século XIX para tentar entender o início, a construção dessa atuação institucional. Então, são pessoas fundamentais para quem quer estudar esse tema, e esse período. Na minha tese de doutorado, que se eu fosse fazer hoje, diminuiria o escopo cronológico, sem a menor dúvida, para poder aprofundar melhor alguns pontos, eu tinha o objetivo de analisar o processo decisório do Superior Tribunal Militar, que atuava, e atua ainda, como a segunda instância da justiça militar, e durante o período da ditadura, a partir da edição do ato institucional número 2, ficou responsável pelo julgamento dos crimes militares, propriamente dito, e o julgamento dos crimes contra a segurança nacional. Então, eu tive a possibilidade, muito feliz, à época, de poder pesquisar diretamente no arquivo do Superior Tribunal Militar, porque a gente já tem uma referência fundamental sobre a atuação da justiça militar durante a ditadura, que é o projeto Brasil Nunca Mais, a sua publicação em 1985, hoje em dia, a partir de 2011, se não me engano, o acesso digital, por conta de um projeto do Ministério Público Federal, o BNM digital, mas, à época, eu não tinha acesso a essa documentação, de forma digital, eu precisaria ir para o arquivo Edgar Leu Henroth, na Unicamp, e eu já tinha, por conta desse trajeto de pesquisa sobre os 200 anos da justiça militar, que era uma pesquisa que havia sido encomendada pelo próprio STM, eu já tinha uma possibilidade de entrada no arquivo. Então, eu queria pesquisar o modo como o tribunal foi se adequando a uma série de mudanças que foram interferindo diretamente na sua atuação, mas que emanavam do Poder Executivo. Uma série de decretos-lei que foram sendo publicados pelo Poder Executivo para aplicação direta pelos integrantes da justiça militar. Então, eu fui ao arquivo do STM, à época, não existia LAI, não existia Lei de Acesso à Informação, então, eu precisava enviar uns pedidos de solicitações de pesquisa para o presidente do STM, ele deferia ou não, em geral foram deferidos, teve uma ocasião em que o documento não havia sido deferido, o pedido não havia sido deferido, e eu pude explorar uma documentação até então pouco conhecida pelos historiadores, com uma particularidade, tratava-se de um arquivo institucional, não era um arquivo histórico, era um arquivo organizado para atender aquelas pessoas que atuavam na justiça militar, advogados, os próprios ministros, os juízes, não historiadores que quisessem se debruçar sobre a documentação produzida pelo órgão desde o seu início. Mas eu tive uma boa acolhida, salvo uma ou outra ocasião, mas era uma outra época, Paulo, parece assim que já, sei lá, se passaram umas três eras geológicas que eu fiz essa pesquisa, porque não tinha ler de acesso à informação, a documentação não estava digitalizada, e eu não podia fotografar a documentação. Eu tinha que reproduzir, tinha que fotocopiar, né, então, mas para isso eu tinha que pagar. Foram muitas GRU, que eu pagava como bolsista. Eu voltava, eu ia com uma mala pequena, porque eu tinha que, eu voltava com muito papel na minha mala, então eu tinha que pensar nessa estratégia de deslocamento também. Então, eu selecionava a documentação que eu precisava, marcava, enviava para a reprodução, contei com o auxílio dos arquivistas, à época, e acabei me deparando com uma fonte que aparentemente era uma fonte banal, chata, até conservadora, sem graça, mas que foi extremamente rica para conhecer o dia a dia dessa instituição, que foram as atas das sessões do STM. Originalmente, eu queria trabalhar com os processos, mas eu precisaria da autorização ou das pessoas que figuraram como réus, caso estivessem mortos dos seus familiares, eu não tinha tempo nem possibilidade de conseguir essas autorizações. Então, eu trabalhei com as atas, coletando informações para montar um banco de dados, que hoje em dia eu tenho, na verdade, o desejo de um dia disponibilizar publicamente, mas para isso eu precisaria reorganizá-lo, porque ele tem uma compreensão muito própria aqui da minha cabeça. Então, eu queria saber que ano que aquelas apelações chegaram no STM, se o réu era homem ou mulher, de onde que tinham se originado essas apelações, que estado da federação, que tipo de legislação que tinha sido acionada, a pena aplicada pela primeira instância, a decisão, na verdade, a sentença da primeira instância, o acórdão da segunda instância, se a segunda instância, de alguma forma, mantinha essas decisões. Eu tive um pequeno problema, que eu chamo de um descaminho feliz da minha pesquisa, porque essa documentação, ela foi se transformando numa documentação que não atendia mais a todas as variáveis que eu tinha criado originalmente para o meu banco de dados, por conta do volume de processos que começou a chegar na justiça militar. Então, por sugestão do arquivista, à época, eu passei a trabalhar com os livros de acórdãos, de apelações. E era o texto da sentença, então eu tinha que me familiarizar com uma nova fonte, com uma estrutura diferente, uma fonte com um volume de informações muito maior, mas, ao mesmo tempo, me fez perceber que alguns integrantes das Forças Armadas, que eram em cursos no Código Penal Militar, por crime de motim, por exemplo, eles, na verdade, estavam sendo julgados por uma motivação política, porque eles tinham se manifestado contrários ao golpe de 64. E era o tipo de informação que somente a ata não me dava, porque eu estava trabalhando com essas duas perspectivas, analisar a atuação de uma justiça política a partir do julgamento com base nas leis de segurança nacional e de uma justiça militar corporativa com base nos códigos penais militares. Só que uma série de militares começaram a ser perseguidos judicialmente com base no Código Penal Militar, mas por motivações políticas. E aí eu chamo de um descaminho feliz, porque eu só pude perceber isso a partir do momento que eu tive que mudar de fonte. Eu acho que uma das principais conclusões da minha tese é que a segunda instância da justiça militar não foi tão benevolente assim como ela pregou até hoje, como seus integrantes pregou até hoje. Em geral, ela mantinha as decisões da primeira instância. E se envolveu com o processo persecutório desde o início. Em 6 de abril, os ministros do STM baixaram uma moção colocando-se à disposição para o que fosse necessário a partir da deposição do Jango. Então, foram ministros que foram se alterando ao longo do tempo, mas que em geral mantinham-se com concordância com essa nova função que a justiça militar havia assumido a partir de 65. Esse foi um projeto pensado no âmbito da própria FGV e desenvolvido em parceria, pensando a parceria entre duas escolas da FGV, a Escola de Direito e a Escola de Ciências Sociais, o CPDOC. Pela Escola de Direito, quem coordenou o projeto foi o professor Fernando Fontainha, que hoje em dia é professor do IESP. E no CPDOC fomos eu e o professor Marco Aurélio Vanuc. O objetivo do projeto era não somente formar esse banco de dados de entrevistas de história oral, mas o eixo organizador dos nossos roteiros era exatamente a apreciação dos ministros sobre a Constituição de 1988. Então, a ideia era entrevistar ministros que estavam no STF antes da promulgação, para acompanhar esse processo de transição, de adaptação de uma corte cuja uma das funções principais é exatamente defender o texto constitucional, entender o processo posterior à sua promulgação, no sentido de as dificuldades, quais eram as principais questões que giravam em torno de uma Constituição que foi muito ansiada, que inclusive é pensada por alguns analistas como marco final, talvez, no período ditatorial, e analisar o texto constitucional na conjuntura atual. Eu nem vou chamar de conjuntura atual, porque o envolvimento com o meu envolvimento com o projeto se deu até 2016, 2015 ou 2016, estou segura agora, a gente pode considerar que era uma conjuntura bem diferente dessa que a gente atravessa. Foi um processo, foi incrível, porque eram profissionais de áreas diferentes, eram historiadores, o Marco também é historiador, professores da área do direito, nós tínhamos uma equipe de assistentes muito grande, e era uma equipe super engajada com o projeto, nós viajamos algumas capitais do país para entrevistar os ministros, então foi um projeto que do ponto de vista inclusive da minha formação para pensar a realização desse tipo de entrevista foi importante. A SEV Rio, ela foi criada fazendo parte no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, se não me engano, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social. Dessa designação, surgiu a possibilidade de a FAPERG, Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a pesquisa científica, para lançar um edital para que centros universitários e centros de pesquisa apresentassem projetos que de alguma forma subsidiassem os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade daqui do Rio. Então, a gente pensou no CPDOC em enviar um projeto, submeter um projeto que trabalhasse com essa perspectiva do registro de determinados depoimentos, utilizando a metodologia da História Oral, que é um dos cargos-chefes do CPDOC. E nós éramos oito professores. Eu coordenava, mas éramos oito. Eu, a queridíssima amiga Dulce Pandolfi, Luciana Raimann, Verena Alberti, Américo Freire, Marco Aurélio Vanucchi, Paulo Fontes e Letícia Carvalho. Um dos objetivos era exatamente analisar do ponto de vista desse elemento, esse princípio que rege a justiça transicional do Brasil, que é a ideia de reconciliação, compreender como é que essas políticas de Estado, que deveriam ser, de fato, na verdade, políticas de Estado, haviam sido concebidas e haviam sido formuladas, haviam sido implementadas e compreendê-las também do ponto de vista de quem as acionava para entender sua eficácia, suas falhas, suas lacunas e possibilidades de melhoria. Um dos principais produtos desse trabalho, desse projeto, foi a organização de um arquivo de história oral, que é composto por mais de 100 horas de entrevistas, com pessoas que atuaram na defesa de presos políticos ou de familiares de desaparecidos políticos, que atuaram em cargos institucionais vinculados ao Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, atuaram na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, Comissão de Anistia, ou mesmo do ponto de vista de quem, em algum momento de suas trajetórias, havia acionado alguma dessas instituições para garantir algum tipo de direito, como, por exemplo, de reparação. Essa, certamente, foi uma das experiências mais incríveis, assim, da minha, ainda, curta trajetória profissional, porque eu tive a possibilidade de trabalhar diretamente com a Dulce, Pandolf, e nós fizemos um esforço, assim, muito grande de compreender toda essa legislação que regia esse processo de criação e extinção de determinadas instituições, tentando compreender por que que esse princípio era o princípio que regia a atuação dessas instituições, uma vez que ele é um signo de esquecimento, de injustiça, então, a gente queria compreender esse processo a partir, inclusive, dos próprios depoimentos das pessoas que estavam envolvidas, né, com a edição, a publicação dessas leis, como a própria lei de anistia, a lei 9.140 de 1995, a criação da comissão de anistia, a criação da comissão da verdade, a edição dos planos nacionais de direitos humanos, então, foi uma, é um projeto, um arquivo que está disponível já para consulta pública no site do CPDOC e foi uma, assim, foi uma das experiências mais incríveis conhecer do ponto de vista inclusive geracional algumas pessoas que tiveram uma participação fundamental na formulação de determinadas estruturas institucionais e é muito triste ver como essas instituições que foram tão fundamentais para a gente conhecer minimamente, né, o nosso passado recente, o legado autoritário no país, como essas instituições estão definhando e estão sendo desautorizadas a cumprir a sua função, a função para as quais elas foram criadas. Eu iniciei a minha graduação em 1998 na Universidade Federal da Bahia, morava em Salvador há alguns anos, eu não sou da Bahia, sou do Maranhão, então, saí do Maranhão, fui para a Bahia, terminei a escola e iniciei minha graduação na UFBA, uma instituição da qual eu me orgulho muito de ter participado. Fiz minha graduação em História, depois que comecei a desenvolver já minhas pesquisas sobre o período ditatorial na graduação e quis continuar com o mesmo tema de pesquisa, o restabelecimento da pena de morte durante a ditadura e vi que o professor Renato Lemos, daqui da UFRJ, estava desenvolvendo uma pesquisa sobre a justiça militar nessa época. Então, eu viajei, eu vim para o Rio para ter uma reunião com ele, para me apresentar, demonstrando meu interesse em fazer o processo seletivo e ele também gostou muito do tema da pesquisa, fiz o processo seletivo, passei, iniciei meu mestrado em História Social na UFRJ, sob a orientação dele e fiz o meu doutorado, fui da primeira turma de doutorado do programa de História Política e Bens Culturais do CPDOC, continuei estudando a história da justiça militar durante a ditadura, mas a partir de então soube a orientação da professora Maria Celina Daraújo. Eu tenho uma vinculação com o CPDOC desde o meu mestrado, na verdade. Eu já estava, né, fazendo minha pesquisa de mestrado, comecei a participar, integrar um projeto de pesquisa, coordenado pelo Celso Castro e pela Maria Celina Daraújo sobre a história da justiça militar no Brasil. Isso foi em 2005. Em 2008, esse fórum especial que integra o nosso poder judiciário completaria 200 anos. Então, o Renato Lemos integrava essa pesquisa, a professora Adriana Barreto da Federal Rural daqui do Rio de Janeiro também, e eu comecei a trabalhar nessa pesquisa como assistente. Então, eu fazia as pesquisas no Arquivo Nacional Ia para Brasília, para o arquivo do STM, o Superior Tribunal Militar em Brasília, e foi muito natural continuar com esse tema de pesquisa e nessa instituição também, no processo de doutorado. Eu terminei meu doutorado em 2011, e em 2012, eu fiz um processo seletivo para jovens recém-doutores, um processo seletivo que abriu no CPDOC. Então, eu fiquei um ano no CPDOC como recém-doutora, como bolsista recém-doutora, participando das atividades de pesquisa e de ensino, desenvolvendo um projeto de pesquisa que tinha a ver com a justiça militar também, e que era um desdobramento do meu doutorado, e ao final desse ano eu fui uma das selecionadas para ser contratada como professora adjunta. Então, eu estou como professora adjunta no CPDOC desde 2013, integrando a graduação e a pós-graduação do CPDOC. Então, a minha vinculação com a instituição, ela, de certa forma, ela remonta ao período, inclusive, da minha formação.